Oi, muito bem-vinda, bem-vindo, eu sou a Ju e você está na minha casa e eu estou aqui para tirar um arcano de tarot para a sua semana. Bom, para essa semana a gente tem um cara repetido, mas eu vou te falar que na minha opinião esse é sempre bem-vindo. Estou falando do Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas que é essa figura que se o tarot tivesse um príncipe encantado seria esse cavaleiro. Você sabe qual é a função simbólica dos cavaleiros, não sabe? Os cavaleiros eles vão além dos limites do reino deles, né? Então eles são aquela força de conhecer como viver de forma diferente aquilo, né? Como avançar dentro dos próprios limites, né? Uma força similar à força de Sagitário, que é onde acontece essa lua cheia de hoje, né? Então, Sagitário é aquele arqueiro que aponta para o futuro com a parte racional e daí com a parte animal, a parte de baixo, né? O centauro, ele corre atrás da meta que ele lançou para si mesmo. Então o Cavaleiro tem uma função similar nesse sentido, né? Ele vai além nos próprios limites dentro daquele assunto. E qual é o assunto do Cavaleiro de Copas? São os afetos, as emoções. Então essa é uma semana que convido eu mesma e você também a que a gente vá um passo além dentro das nossas jornadas emocionais. Isso pode significar uma proposta de aprofundar um pouco mais algum ou alguns relacionamentos que você tenha, né? Na IP de Copas não fala só sobre romance, né? Pode ser dentro de uma amizade, enfim. Tem aí uma conotação de afetos, né? De um modo geral. Mas enfim, aprofundar ou buscar um lugar inédito, buscar um lugar não habitual, não de costume a algum dos relacionamentos da sua vida nesse momento. Poderia ser um... Reparar também que o momento emocional mudou, né? Então aquele bom e velho seguir em frente, sacar, por exemplo, nessa semana, como tá diferente os seus processos emocionais do que tava, por exemplo, lá no fim do ano, né? E aí perceber onde você tem essa força de avanço emocional acontecendo nesse momento da sua vida, certo? E que mais? Esse é um cavaleiro que ele traz a energia das propostas afetivas. Então você pode receber propostas afetivas nessa semana, olha que maravilha! Fica atento aí aos convites que você recebe. Pode ter aí boas notícias, boas novidades afetivas numa coisa que você nem esperava de repente tanto. Ou então pode ser você que faça propostas afetivas. Quem é que vai determinar isso? É seu coração, né? Quando a gente vê um cavaleiro de copas também, ele é essa força de avanço pra viver de alguma forma mais perto do que o seu coração deseja. Então aí você pode aplicar isso à sua vida espiritual, à sua vida profissional, enfim, a todos os eixos possíveis também, né? Não só aos afetos. Viver pelo coração, um passo além, é isso que esse nosso lado heróico, cavaleiro de copas, ensina quando sai numa consulta, ok? Cuidado pra não acreditar em propostas muito cor-de-rosas e também pra não fazer propostas muito cor-de-rosas nessa semana. Por quê? Porque esse cavaleiro é um enganador? Não, mas é que na hora da emoção, ele fala mesmo, ele propõe mesmo, depois ele não sabe se ele pode cumprir. Então se é você que pode encarnar esse lado sombrio desse cavaleiro, fica aí um ponto de observação, né? Não tem coisa mais elegante do que ser fiel às próprias palavras, do que ser fiel ao que você propõe, não é? Então, bom, se você quer saber o... O significado desse moço aqui no amor, tem aí um link passando aqui no vídeo ou colado aqui embaixo pra você ver o vídeo no YouTube. E se você quer marcar uma consulta comigo, pode ser presencial ou pode ser online também, por Skype ou por WhatsApp, tô aqui. Dois reais por minuto, se a gente chega a noventa minutos, que é a minha proposta mais longa, temos um desconto, ok? Muito obrigada por estar aqui comigo, provavelmente você vai me ver num cenário diferente a cada semana, daqui a pouco, pras próximas semanas. Não sei, mas vamos se ver na próxima semana? Um beijo, obrigada.